E agora nós voltamos ao Brasil, vamos a São Paulo, porque Sidney Fernandes tem informações da movimentação de fiéis no dia de São Judas Tadeu. Uma boa noite pra você, Sidney. Pois é, o santo das causas impossíveis reúne milhares de pessoas todos os anos aqui na capital paulista. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Nesta sexta-feira, fiéis católicos participaram da festa de São Judas Tadeu, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Missas de hora em hora foram programadas para atender os devotos. Em meio às milhares de pessoas presentes no santuário de São Judas Tadeu, está a Maria de Lourdes. De joelhos até o altar, ela vem agradecer ao santo de devoção pela cura de seu filho. É, todos os anos eu venho, cumprir essa promessa de joelho, agradecer por uma bênção que eu recebi de meu filho, né? Graças a Deus, nossa, é uma emoção estar aqui no São Judas, eu venho todos os anos, muitos anos eu venho. Em meio ao sol e a grande fila para visitar a imagem de São Judas Tadeu, Maria Tereza é só sorrisos. Ela também agradece a São Judas Tadeu pelo filho. Eu era bem doentinho, com a graça de São Judas, ele é um homem maravilhoso, formado, preparado e me ajuda muito. Segurando uma vela de seu tamanho como parte da promessa, Maria da Conceição celebra as graças alcançadas. Eu fui operada do estômago entre a vida e a morte, salvou meu filho, meu neto de coisas ruins. É muita coisa, desemprego, sabe? Não tinha moradia, agora graças a bom Deus tenho. Muita gente vem aqui ao Santuário de São Judas Tadeu, no Jabaquara, em São Paulo, para agradecer. O santo é primo de Jesus e um dos doze apóstolos, e conhecido como das causas urgentes. São Judas era primo de Jesus. Essa tradição tão bonita coloca São Judas muito próximo de Jesus. Tanto assim que já no contexto da paixão, o próprio Judas pergunta a Jesus se vai se manifestar apenas aos apóstolos ou a todo o mundo. E Jesus se revela então naquele momento também manifestando-se como o senhor da história e da vida. Numa das visões de Santa Brígida, isso vem a partir de umas visões que ela teve de São Judas, que pedia para que ela intercedesse para as causas difíceis, para as causas impossíveis. Então, ela é uma das grandes promotoras da devoção a São Judas Tadeu, junto com São Bernardo de Claraval também. A igreja reuniu mais de duzentas mil pessoas em honra a São Judas Tadeu, fé que emociona e motiva a devoção ao santo. Frequento a igreja de São Judas há 60 anos. Eu vinha com a minha avó, muitas, muitas graças, coisa maravilhosa. Sem ele eu não fico nem um dia.